Tem 25 processos, 48.500, 10.08.2011.40. Pedido interposto pela empresa Transenergia São Paulo, ASEAD, de provocação do prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 1º da resolução transativa 2.949, de 2011. Diretor, relator, doutor Romeu D. Zé de Fofino. Aqui é um processo bastante simples, vou fazer apenas um resumo aqui, porque trata-se de um pedido, uma segunda solicitação de prorrogação daquele prazo, que normalmente a gente concede em 90 dias, para que a empresa implemente aquelas autorizações de controle que anuímos previamente. Como ela tem lá uma dificuldade particular, não conseguiu fazer isso no prazo, e nem em função de uma primeira prorrogação que a SFF tem competência para conceder e o fez, ela pediu uma segunda prorrogação, e por isso que está sendo apreciado pela diretoria. Apenas tivemos aqui o cuidado de analisar se ela permanece atendendo as condições de regularidade jurídica, fiscal, e isso foi atestado, conseguimos todas as certidões atestando esse atendimento. Portanto, aqui a proposição é no sentido de conceder uma nova extensão de prazo de 90 dias. Esse é o resumo do relatório e voto, não sei se a Procuradoria precisa se... Não vejo óbvio se jurídico a proposta, no âmbito da discricionalidade do colegiado. Na final de contas, é 90 ou 60? Aqui está 60, Abra. Não, desculpa, é 60. O prazo original foi 90, uma prorrogação de igual período, e aqui ela alegou que bastaria 60. Então, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto, com base no documento constante de processo, voto por anuir a prorrogação de prazo preteado pela Transenergia São Paulo S.A. para implantação da alteração da participação no seu controle societário direto, atualmente detido pela J. Manucelli, Construtora de Obras S.A., para J. Manucelli, Energia S.A., por mais 60 dias, a partir de 21 de dezembro de 2011. E olha que ela está tendo dificuldade, mas é de uma empresa do grupo para a empresa do próprio grupo. que é em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diante do imposto, decidiu por anuir a prorrogação do prazo preteado pela Transenergia São Paulo S.A. para implementação da alteração da participação do seu controle societário direto, detido atualmente para J. Manucelli, Construtora de Obras S.A., para J. Manucelli, Energia S.A., por mais 60 dias, a partir de 21 de dezembro de 2011. Tenta. Tenta.